Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? O modelo de hoje vai ser uma inspiração em mim mesmo, no meu modelo antigo, esse que apareceu aí na tela pra vocês. E eu vou começar, gente, com essa tinta aí, azul bebê da PVA Cintilante, também vou utilizar esse carimbo. Esse carimbo, ele é um pouco chatinho, gente, então eu espalhei a tinta ali na minha bandejinha. Essa tinta, gente, ela tava bem seca, então é bom você deixar a sua tinta bem ralinha. Eu ia diluir com um pouquinho de água, mas eu acabei desistindo, mas é bom você deixar a sua tinta bem ralinha. Quanto mais ralinha ela tiver, melhor você vai ter o resultado da sua carimbada. Então, quando é esse tipo de carimbo, que é mais chato, eu indico vocês a espalhar a tinta na bandeja. Ali ficou meio falhadinho, aí eu vou consertar com o pincel mesmo, porque como essa era só uma pétala, né? Aí não compensava eu apagar, desmanchar pra fazer outro. Todos os materiais para adesivete você encontra com a Silana Material Adesivete, tá, gente? Então, qualquer coisa que você precisar, pode entrar em contato, que ela vende. E o PDF de cartões você encontra com a Bicarvalho. Aí você pode imprimir em casa e colocar pastel e usar. Aí eu peguei o Rosa BB, peguei um boleador e fiz essas duas bolinhas ali. Uma em cima e outra, uma de cada lado, na verdade. Aí tem que deixar secar pra fazer o modelinho que eu quero. Então, tem que deixar secar bem sequinho. O meu, ele não secou bem sequinho. Vocês vão ver como ficou aí, por falta de secar mais. Pra fazer as folhinhas, gente, eu utilizei o amarelo bebê da... Amarelo bebê da Corfix, mais o verde oliva da PVA, da Acrilex, né? Da Acrilex PVA, na verdade. E vou utilizar esse xadrez marrom pra fazer os contornos. Esse xadrez, gente, é forte aqui na empresa. Eu uso muito xadrez, tanto preto quanto marrom. Se bem que o preto eu não tô usando mais. Eu tô gostando muito de usar o nanquim, porque o preto é muito preto, entendeu? Então, tem modelo que não combina muito preto. Aí eu contornei com o corante marrom. Contornei as folhinhas, fiz esses dois detalhes ali do lado. E vou fazer uns pontilhadinhos pra dar o charme, né? Vocês viram que fez toda a diferença com os pontilhados. Depois disso, gente, eu fui adiantando essa parte pra ver se secava, né? A parte rosinha ali. Mas não secou o suficiente. E com esse magenta da Daiara, eu fiz esse rococó. Porém, é um rococó mais bem feito, que não tá bem feito assim, gente. Mas a intenção era que ele ficasse bem feito. E não bagunçado igual tava, né? Aí, se você conseguir fazer com calma, perfeitinho e com um rosê seco, é muito importante. Porque aí vai ficar bem bonitinho e bem delicado, bem feitinho. Aí eu fiz esse coraçãozinho. E pra finalizar, vou aplicar uma pedraria ali no meio, gente. Com a base mesmo. A base que eu uso é da Blanche. Aí eu fiz o pinguinho. E vou aplicar essa pedrarinha. Se eu não me engano, é dome coreano o nome dele. Esse dome, ele é maravilhoso, gente. E olha pra vocês verem que resultado incrível. Confesso que eu fiquei mais apaixonada nesse modelo do que o antigo. E a gente evolui, né, gente? Eu gostei muito. E vocês gostaram, gente, desse modelo? Curte, comente e compartilhe. Um beijo.